Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um corte da resolução completa do Enem 2019 PPL. Se você quiser ver a prova completa com todas as questões, o link está na descrição, uma playlist Enem com as questões ordenadas por conteúdo também está na descrição, ou uma playlist temática, cinética química, eletroquímica, química orgânica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 101, Enem 2019 PPL, segunda aplicação. A gente lê aqui, né? Esse processo de deterioração ocorre em função da... O que é que é a deterioração que ele está falando? O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizado como material de construção, também na produção de esculturas, aquelas estátuas de mármore, né? Que é o carbonato de cálcio. Entretanto, se as peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Clássico, clássico, clássico. Mármore sendo desgastado. Esse processo de deterioração do mármore ocorre por... Oxidação, né? Carbonato de cálcio. Oxidação do mármore na superfície superficial por oxigênio. Não. Decomposição do mármore por radiação solar. Onda de choque provocada por ruídos externos. Abração do material particular do presente no ar. Não, pessoal. É a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. É a chuva ácida. Beleza? Chuva ácida causa a deterioração dessas peças de mármore. Aí, pessoal, aonde que entra esse tema na química aí? Ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono. A gente já vai ver por quê. E principalmente em poluição atmosférica, que a gente estuda o efeito aí do NO2, do CO2, formando a chuva ácida. Aqui está o ciclo biogeoquímico do carbono, né? Para a gente dar uma olhadinha rápida. Então, por exemplo, o dióxido de carbono reagindo com a água forma ali um pouco de chuva ácida, mas também o NO2 vai formar a chuva ácida também no ciclo do nitrogênio. E o carbonato de cálcio, aquele mármore, né? Que a gente usa para fazer pia, estátua, como a gente vai ver que sofre essa ação da chuva ácida. Da onde ele veio? Veio, por exemplo, lá do mar, veio de minerais, tem um mineral aqui. Esse carbonato de cálcio é formado, por exemplo, pela dissolução do CO2 na água, esse CO2 reagindo com a água, formando bicarbonato, formando carbonato. E quando o carbonato encontra o cálcio, forma esses minerais de carbonato de cálcio e forma os mineralóides, por exemplo, como uma concha. E aí tem todo o efeito da acidificação nos oceanos para destruir esses carbonatos que a gente vê. Eu vou deixar uma indicação no final do vídeo de um exercício que mostra esse efeito da acidificação dos oceanos, da temperatura nesse ciclo do carbono, na parte aqui do carbonato de cálcio que existe na natureza, nas conchas e tal, sendo desmanchado, sendo destruído pelo efeito da temperatura. Então tem o efeito da chuva ácida, tem o efeito da temperatura aqui. Vou deixar aqui, pessoal, a reação para a gente ver do carbonato de cálcio reagindo com ácido. Então tem aqui um pouquinho de carbonato de cálcio em pó, coloquei aqui. Tem uma concha que é um mineralóide de carbonato de cálcio. E eu tenho também, aqui na figura, uma rocha de dolomita, que está aqui na minha mão. Vamos aproximar ela aqui para você ver. Essa daqui é uma rocha com carbonato também. Quando você joga ácido nela, olha a efervescência acontecendo. A gente já vai ver a reação química, a gente já vai ver a equação dessa reação química. Formou aqui essa efervescência, isso daqui vai fazer o quê? Esse ácido destrói conchas, destrói estátuas de mármore. E olha aqui a estátua no efeito da chuva ácida. Esse região aqui está um pouco mais preservada, mas vai destruindo, deteriorando essas estátuas de mármore. Essas estátuas que têm carbonato aí, no caso de carbonato de cálcio na estátua de mármore. Beleza? Então bem tenso aí, né? Essa situação. A reação, pessoal, o principal é o carbonato que reage com ácido. O cálcio, ele só fica ali acompanhando. O carbonato do carbonato de cálcio, da concha, da estátua, quando ele encontra o H+, ele forma o H2CO3, que é um ácido instável, que nem existe de verdade. Quando ele forma, ele já vira água e CO2. Por isso que quando a gente jogou ácido ali na concha, na dolomita, fez aquela efervescência. Aquela efervescência é a liberação desse CO2 gasoso. E aí como que é a reação completa? Esse carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico, o carbonato é uma base, não é aquela base que libera o H-, mas é uma base que consome H+. Carbonato de cálcio é uma base, ácido clorídrico é um ácido, forma sal e água, né? E aí no caso aqui, como formou o ácido carbônico, que eu omiti esse ácido carbônico, ele quebra, né? Como ele é instável, esse INS é de ser instável, forma água e dióxido de carbono. E as estátuas vão fazer o quê? Corroer, desmanchar e ficar daquele jeito que a gente viu na imagem. Oxidação do mármore, pessoal, não tem nada a ver. Decomposição pela radiação solar, ele é bem estável, a radiação solar não vai fazer nada. Onda de choque provocada por ruídos externos. Então, o que é onda de choque? Ah, uma vez os caças passaram perto do STF, a onda de choque do barulho dos caças quebrou os vidros do STF. Aquilo foi uma onda de choque quebrando vidros, mas não é isso que ocorre no ambiente, não tem nada a ver. Abrasão por material particular do presente no ar. Essa D aqui é como se fosse o intemperismo. Então, você vê aquelas rochas moldadas, que tem uns formatos diferentes, as rochas serem arredondadas pela ação do vento. O vento carrega partículas ali, material particular que vai batendo e vai desgastando como se fosse esfregar com bucha, só que com vento. Então, esse desgaste, abrasão por material particular do presente no ar é meio parecido com o intemperismo que a gente vê na geografia, na geografia física, na parte da geologia. Tá bom? Então, é o E mesmo. Ação aqui, ó, chuva ácida. Além da chuva ácida atingir estátua de mármore, ela também prejudica, por exemplo, florestas. Tem cena de floresta inteira que perdeu as folhas, então só tá os troncos, porque choveu uma chuva ácida muito forte, desfolhou toda a vegetação. Além da chuva ácida, tem a neve ácida. Então, em países frios que tem neve, aquela neve com ambiente com CO2, NO2 ali dissolvido, né, na água da chuva, nas nuvens, forma neve ácida. Então, não tem só chuva ácida, não tem só chuva ácida, tem também a neve ácida. Beleza? Não tá beleza, né? Toda vez que a gente chega nessa parte de química ambiental, você vê os negócios absurdos, né? Aqui tá a questão que eu comentei pra você, que é do ciclo do carbono, o efeito da temperatura no ciclo do carbono ali, deteriorando corais, né, que tem carbonato de cálcio. E essa questão escrita da Unicamp, muito 10, que fala sobre, nossa, diversos impactos ambientais, metano, óxidos de nitrogênio, CO2, vale muito a pena pra treinar questões escritas aí. Beleza? Se for só praia. Vamos pra próxima?